Todo sábado é assim, eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil sem você Outra vez os amigos chamam pra algum lugar Outra vez eu nem sei direito o que vou falar Quero explodir por dentro, inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Tanta ilusão, ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Quero explodir por dentro, inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Eu até encontrei prazer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Tanta ilusão, ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Grá方 doickets Tanta ilusão, ir pra zombies Só me faz lembrar de nós Vai sé para a festa Tanta ilusão, ir pra 주var Vá embora Já é no sentido pra você Tanta ilusão Ai quem vai Táando ali Obrigado.